Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quer dizer, na verdade esse não é o meu canal, mas pra quem não me conhece, eu me chamo Fábio, do canal Apenas Ser Afim, e estou aqui no canal da minha amiga Bruna Santos, onde nós dois fizemos uma parceria, combinamos de comprar o mesmo produto pra gente poder fazer o unboxing, ter as primeiras impressões e compartilhar essa experiência com vocês. E se vocês quiserem ver a Bruna Santos reagindo a essa câmera, que já já vou mostrar pra vocês, vocês vão poder ir lá no meu canal Apenas Ser Afim, e o link do vídeo do meu canal, onde a Bruna está reagindo a esse produto, vai estar na descrição. Pareceu uma confusão, mas basicamente foi isso. A gente comprou o mesmo produto, gravamos o vídeo e fizemos uma trollagem do bem com vocês, onde eu estou aqui no canal dela e ela está lá no meu canal. Então não deixem de visitar o meu canal, se inscrevam. E pra você inscrito lá do meu canal, que veio agora assistir aqui o vídeo, peço que vocês deixem like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal pra dar essa focinha pra Bruna Santos. Ela também ama produzir conteúdo, testando coisas lá da Shopee, inclusive a gente está cheio de ideias pra uma próxima parceria. Eu falei, falei, mas não falei muito do meu canal. Eu compro de tudo na Shopee, compro roupa, sapato, já comprei iPhone, até lente de contato, gente. Eu não tenho olho azul não, tá? Eu estou usando uma lente de contato, que também foi lá da Shopee, lá no meu canal. Tem vários vídeos onde eu testo as lentes, onde eu dou dicas. Se tu quiser conhecer o meu canal, eu vou deixar o link na descrição. Agora que você já me conhece um pouco, vamos para o assunto desse vídeo. Esse pacote chegou lá da China, até aqui em Recife, com 24 dias. O valor vai aparecer aí na tela pra vocês verem. Foi R$64,26 e eu estou ficando sem hora. Garganta hidratada, agora sim podemos abrir o pacote. E olha, que eu estou muito curioso pra ver esse item e testá-lo. Ele veio nessa embalagenzinha, bem simples. E pra que vocês consigam enxergar melhor os detalhes da caixa, eu vou mudar agora o ângulo pra gente poder fazer o unboxing. E aqui está a caixinha, pra vocês verem melhor os detalhes. É uma caixinha bem pequena. Aqui está o nome desse tipo de câmera microscópica. Se eu não me engano, eu comprei ele na cor azul. Vamos ver se veio corretamente. Tem aqui mais algumas informações. Como vocês puderam ver, não veio nenhum lacre. Aí vem nessa embalagem. E sim, está correto. Veio na cor que eu pedi, que foi a cor azul. Daí aqui nós temos um manual mostrando as informações da câmera. Tem esse kit que você vai usar pra te auxiliar quando for colocar dentro do seu ouvido. E aqui tem esse manual, que inclusive possui o QR Code com app, pra gente baixar e poder parear os dois. Tem um lado que está em chinês e o outro lado está em inglês, o que dá pra gente traduzir. Aqui na embalagem nós temos o cabo para fazer o carregamento. É aquele cabo de Android antigo, do outro lado USB, um cabo pequeno. Aqui nós temos o kit com os três acessórios, que são as cabeças, que auxiliam a câmera. E por último, nós temos a câmera bem leve, bem compacta, bem interessante mesmo. Aqui ó, dá pra ver. Estão vendo aqui a câmera dela? Só tem esse botão aqui. Tem um ledzinho. Aqui embaixo é a entrada pro carregamento. Ela ligou, estão vendo? Tem um led azul. Deixa eu diminuir aqui a iluminação pra vocês verem que aqui ela possui um led. Justamente pra auxiliar quando você estiver colocando em ambientes mais escuros. Tô bem curioso pra testar. Pra baixar o app é muito fácil. É só você escanear o QR Code. Esse aqui é o app. Eu vou agora baixar ele pra poder fazer os testes. Já consegui descobrir como é que faz a conexão através do manual. Nem precisei traduzir. Você vai no seu Wi-Fi e você vai procurar por essa rede aqui, que começa com o Z10. Daí você vai fazer a conexão e automaticamente elas vão estar apareadas. Inclusive, esse led aqui está piscando e aqui já mostra que houve a conexão. Estão vendo? Aí agora eu acredito que é possível a gente conseguir utilizar a câmera. Estão vendo aqui na tela do meu iPad? Aqui está a câmera. Tô filmando. E ela tem até que uma resolução legal. Porque olha... Deixa eu botar aqui na minha unha pra gente ver. Olha, gente. Dá pra ver as cutículas. Estão vendo? Eu tô chocado. Porque realmente a resolução da câmera é babado. Olha isso. As minhas impressões digitais. Você pode escolher o ouvido da direita ou da esquerda. E aqui do lado você pode tirar uma foto. Vou colocar aqui a câmera. E quero bater uma foto. Eu venho aqui. Se eu quiser filmar, eu venho aqui. E ela vai começar a filmar. Então é muito legal porque dá pra você fazer muita coisa. Aí aqui no menu nós temos mais alguns módulos. Tem esse módulo aqui, ó. Que fica essa opção redondinha. Parece que o app deu um bugzinho. Inclusive também aqui dá pra ver como é que está a bateria. Parece que o app travou. E ela desligou. Não sei se é por conta da bateria dela. Pronto. Fiz o pareamento novamente. Como eu estava mostrando, tem esses módulos de gravação. Deixa eu botar o normal. Aqui é ok. Aqui você consegue espelhar. Dá pra você botar uma foto. Estão vendo? Você consegue botar aqui as fotos que você tirou. E ao mesmo tempo está analisando. Usando a câmera. Ela também salva, tá? Na sua galeria. Do seu smartphone. O vídeo não possui áudio. É um vídeo mudo. Então aqui tem esse menu. Pra você tirar foto. Pra você filmar. Pra você ter acesso à galeria dos vídeos e imagens. Pra você dividir a tela. E por último, pra você escolher o formato. E ela está descarregada. Eu vou botar pra carregar. Agora sim eu vou poder fazer o teste. Porque quando eu estava gravando, a minha câmera descarregou. Já aparelhei o aparelhinho com o meu smartphone. Vai aparecer aí na tela pra vocês acompanharem. Vou abrir agora o aplicativo. E a primeira coisa que eu vou mostrar é o meu dedo. Que eu acabei cortando, me machucando quando eu fui partir o pão. Olha isso. Que coisa incrível. Olha o ferimento do meu dedo. Como é que está feio. Olha as minhas impressões digitais. Olha o tecido epitelial. Deixa eu encaixar aqui no meu dedo. Pra gente ver a minha tatuagem. Aparecendo um borrão a minha tatuagem. Eu estou surpreso com a qualidade dessa câmera. Olha isso. Dá pra gente ver os poros. Eu não queria fazer isso, né? Porque é meio nojento. Eu vou usar um dos utensílios. Eu já higienizei. E agora vamos colocar esse trem aonde? Dentro da minha narina. Gente do céu. Olha isso. Meu Deus. Que agonia. Que aflição. Como é nojento. Espero que não tenha nenhuma catota aqui. Pela misericórdia. Ah, é muito difícil de movimentar e ao mesmo tempo... É, vira a câmera. Deve ser muito massa pra quem tá fazendo medicina ou algo do tipo. Tô com a câmera de cabeça pra baixo. Gente, olha isso. Olha os meus poros. Olha a minha sobrancelha. Menina, dá pra ver os poros. Olha, o cabelo já crescendo. Tão vendo? Olha a perfeição dos fios da minha sobrancelha, gente. Dá pra ver muita coisa com muito detalhe. Olha os poros. Deixa eu botar aqui próximo. Meu olho. Bora ver meu olho. Olha a lente de contato. Que coisa incrível essa câmera. Eu tô surpreso com a qualidade dela. Claro, você tem que saber usar direitinho, né? Eu não tô sabendo muito bem qual é o lado dela de cabeça pra baixo. Vou trocar aqui agora a outra cabecinha. Agora eu vou colocar na minha orelha pra gente ver como é que tá a situação da cera. Ai, meu Deus. Olha o que é isso aqui. Ai, deixa pra lá. A situação aqui tá feia, viu? Inclusive, eu comprei uns bambu. É tipo uma vela que tem lá na China. Que o pessoal usa pra fazer a limpeza já, já. Eu vou postar aqui no meu canal. Ai, meu Deus. Tá sujo minha orelha. Eu lavei hoje. Lavei muito mal, pelo sinal, né? Pra tá assim. Olha meu ouvido. Deixa eu tentar botar lá dentro. Não, gente do céu. Olha a cera. Meu Deus. Espera aí. Ai, gente, olha isso. Nossa, como a gente é feio por dentro, né? Pela misericórdia. O pessoal diz beleza interior. Que beleza interior? Beleza interior não existe. A gente é muito feio. Ai, meu Deus. Isso aqui vai sair cheio de sujeira. Não, pera. Eu vou parar com essa parte aqui. Porque não dá certo não, minha gente. Tá muito podre aqui a situação. E eu achava que eu mantinha a minha orelha limpa. E pelo visto não tá. Não tá limpa, não. Eu tava pensando em colocar na minha boca pra vocês verem a situação, né? A qualidade da câmera. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu tenho um monte de dente furado. Um monte de cara. E eu não vou me expor a esse ponto. E também eu acho um pouco nojento. Vou encostar a câmera na minha pele pra gente observar. Olha só os poros. Deixa eu mostrar aqui no meu nariz pra vocês verem. Olha o meu nariz. Como tá cheio de... Se é cravo, se é sujeira. Olha isso. Que horror. Coisas que a gente não consegue observar a olho nu. Olha a minha pele machucada. Tão vendo? A pele da gente é muito feia. Parece que a minha pele tá podre. Carne podre. Pra quem quer comprar pra fazer tratamento no couro cabeludo, é uma boa opção. Olha isso. É porque tem que colocar direito. Mas ela funciona bem, gente. Ó. Vou mostrar os meus lábios pra vocês verem meus lábios ressecados mais de perto. Eu gostei demais da câmera. Ela realmente é muito funcional. E é bem simples. É muito bom pra estudantes da área da saúde, medicina, farmácia. Essas coisas, né? Que precisam fazer esses exames. Esse tipo de coisa que eu não sei explicar bem. Mas, gente, tive um probleminha que a minha ring light acabou de descarregar. Tão vendo? Esse vídeo parece que não quer ser finalizado. Mas eu, pelo menos, já consegui fazer os testes. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Tenho certeza que a Bruna também amou. Essa brincadeira. Essa tolagem do bem que a gente fez. Até porque nós dois somos bastante parecidos. Somos muito curiosos. Gostamos de comprar coisas estranhas da Shopee pra testar. E, de verdade, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram dessa parceria. Deixem aí nos comentários. Deixem sugestões. Deixem muito amor. A gente ama muito ler os comentários de vocês. De incentivo. Porque o que nós fazemos é pra vocês e por vocês. E não esquece, se tu ainda não estiver inscrito aqui no canal da Mamãe Avalia. Inscreva-se agora. Deixa teu like. Ativa também o sininho. E não esqueçam de ir me visitar lá no meu canal Apenas Serafim. O link do meu canal vai estar na descrição. Um forte abraço. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!